E a Diocese de Colatina, no Espírito Santo, comemora 34 anos de criação. A instalação foi realizada pelo então Núncio Apostólico, no Brasil, Dom Carlo Furno, em 15 de julho de 1990. E o Alain Ribeiro fez uma entrevista bem interessante sobre esse assunto e a gente vai ver agora. A Diocese de Colatina, no Espírito Santo, completou no último dia 15 de julho, 34 anos de instalação, vida pastoral e evangelização. Ao todo, são 31 paróquias, mais de 70 padres e diáconos a serviço do povo de Deus. E eu converso no dia de hoje com o padre Davi Campos Maciel Neto, que é assessor diocesano da Pastoral Familiar e também é paroco na paróquia Sagrada Família. Primeiramente, padre, seja bem-vindo à TV Pai Eterno. E gostaria de começar a nossa entrevista perguntando como é que tem sido esse tempo, como é que a Diocese tem vivido esse momento celebrativo. Ela, primeiramente, manifestar alegria pelo convite em poder partilhar com vocês, especialmente quem nos acompanha nesse momento, pela TV Pai Eterno, dessa beleza, digamos assim, desse momento que estamos vivenciando. São 34 anos, como você bem falou, de uma caminhada muito frutuosa. É notório que um momento como esse, de fato, ele precise ser celebrado. E penso que tudo que a nossa Diocese tem feito ao longo desta trajetória, confesso para você que temos muitas razões para comemorar, para festejar, desde a instalação. Acho que são vários os momentos que, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai poder, talvez, partilhar um pouco mais detalhadamente. Mas marcar esse momento, como a missa no dia 15, foi um momento, assim, de fato, de dizer a toda a Diocese, né? É um grande momento de ação de graças, Por isso, todos somos convidados a celebrar isso. E, Padre, é uma Diocese relativamente nova, né? 34 anos. Quais são os momentos marcantes ao longo desse tempo na Diocese? Ela, eu rezava esse momento, e pensava esses dias, né? Justamente um pouco sobre essa trajetória. Penso que, se fôssemos enumerar cada momento, muito seria. Mas eu destacaria, primeiramente, assim, a passagem de cada bispo que por aqui deixou, digamos assim, sementes lançadas. Especialmente, nosso querido Dom Geraldo, de saudosa memória, já partiu para a Junta de Deus, e que aqui foi o primeiro bispo. E isso foi um marco importantíssimo para aquela Diocese que nasceu. Na sequência de Dom Geraldo, tivemos a presença importante, e que nos acompanhou com muito carinho e afeto, que ainda está conosco agora, como bispo emérito, a figura de Dom Décio. E aí, homem também muito conhecido, especialmente pela capacidade de comunicação. Hoje, o senhor é assessor da Pastoral Familiar, já esteve em outras pastorais também. Queria que o senhor desse um panorama. Como tem sido a missão pastoral aí na Diocese como um todo? Bem, de fato, a dinâmica pastoral da Diocese Colatina, ela sempre foi, de fato, muito efervescente, muito dinâmica. E aí, nesses 34 anos de Diocese, eu também ficava pensando a parcela de acompanhamento que eu pude, de fato, presenciar, né? Especialmente por aquelas estruturas por onde passei, juventude, catequese, hoje pastoral familiar, mas como num todo, porque tive a oportunidade de vivenciar várias assembleias diocesanas e pastoral, projetos diocesanos e pastoral. Então, assim, essa é uma marca que eu destaco da Igreja Particular de Colatina. Sua dinâmica é, de fato, de grande envolvimento dos leigos e leigas, das comunidades religiosas, masculinas e femininas, e, claro, do clero diocesano também, né? Seja aquilo que eu falei a respeito dos bispos que por aqui passaram, mas também essa dinâmica importante de todos que colaboram com a Igreja de Colatina. Sem dúvida, né, padre? Uma diocese é feita de leigos e leigas que participam e se envolvem no dia a dia da comunidade, da paróquia que participam, justamente para tornar a Igreja viva. Agradeço a entrevista do senhor e felicidades à diocese pelos 34 anos de existência. Eu te agradeço, Alain, por essa oportunidade, poder compartilhar um pouco com vocês aqui desta nossa caminhada. Muito grato. Nas suas orações, agradeço também conosco a Deus por essa dádiva de poder celebrar 34 anos de uma bela caminhada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.